Ih, tá gravando rapaz, agora já era Aí, eu vou gravar lá todo mundo aqui Tá todo mundo aqui no Buffalo Bill Aqui é o Vim Paulo Só faz isso toda vez que eu te gravo rapaz Colocou aqui, Davi Colocou gelo no vinho, onde é que você viu isso? E aqui as meninas Aqui sou eu